Muito bem, estamos de volta, dois toques, projeto do Portal Leovei e também os dois toques na Rádio Viva 1070. 1840 por aí, estamos dois toques, eu e o professor Rézio Carvalho falando em esportes na Viva 1070, a nossa querida Rádio Viva. Professor Rézio Carvalho, dia triste para o esportivo, esportivo rebaixado. Pois é, muito triste, né? Eu acho que o presidente José Lame vai ter que conversar com o Francisco Noveleto, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, claro que não vai resolver, mas eu acho que tem que enquadrá-lo, porque, olha, o que foi feito com o esportivo é algo incrível, né? Em duas oportunidades o Passo Fundo perdeu por 4 tentos a zero e depois no Supremo vence por 4 tentos a dois. Mostra mais uma vez que quando nós conversávamos sobre organização no futebol, de mudanças no futebol, que o Brasil tomou sete da Alemanha, tem que fazer uma reformulação, uma renovação, para renovar como o coelho? Se quem comanda o futebol e quem faz com que a ordem aconteça no futebol dá ganho de causa para uma coisa que já estava perdida, acho que por aí a gente não vai chegar muito longe. O presidente Luiz José Lame, conversei com ele ontem, ou falou na Rádio Viva 1070, que vai procurar o presidente Francisco Noveleto Neto para ter explicações. O que o Noveleto fala, presidente? Não vai falar nada. O Noveleto, a gente sabe que o Noveleto é quem coloca os treinadores nas equipes do interior, é quem acerta a antecipação de valores, só que existem certos acordos extra-campo que a gente não sabe, porque só pode ser isso. Não tem como, não tem como, a própria federação disse que errou, e lá no Supremo Tribunal não valer daquilo que ela falou. Então, a coisa está muito mal contada, foi montado, o esportivo com isso perde, perde mais de 500 mil reais, porque o esportivo perde metade da verba que recebeu pela primeira divisão, e aí vamos começar tudo de novo, e pior não é isso, o esportivo não tem um time de base, porque a base do esportivo desse ano, além de ser um time fraco, só ficou o Thiaguinho. Vai ter que remar, fazer tudo de novo. Bom, domingo tem o clássico 402, Grenal e estádio Beira Rio. Há favorito nesse clássico, professor? O favorito, o favorito sempre existe, mas o favorito existe antes do começo do jogo. O favorito, quem é o favorito? O favorito é primeiro, quem joga em casa, internacional. Quem é que está melhor colocado, o internacional. Quem é que está no melhor momento, o internacional. Portanto, o internacional é o favorito. Agora não quer dizer que o início está definido, não precisa jogar aqui, o internacional já ganhou. Não, é um clássico, é difícil, é complicado, e o favoritismo termina quando começa o jogo. Por sinal, apitado por Daronco, que apitou ontem o Caju, não gosta do Daronco, por isso eu acredito que o empate, ele vai levar o empate. Ontem no Caju já deu o empate, ele, quando o jogo está empatado, ele começa a dar falta de ataque para acalmar as coisas, e que o empate serve para ele. Então, eu acho que tem tudo para ser um empate, mas o favorito é o internacional. 10 segundos, a experiência, professor, Copa Lupicínio Rodrigues. Copa Lupicínio Rodrigues, olha, o esportivo, né, o esportivo tem... O futsal. Não, o futsal, desculpa, Lupicínio Rodrigues, o BGF, né, o BGF ontem a gente viu fazer um amistoso contra a CBF de Carlos Barbosa, é um só meninada, não tem jogador de experiência, tem o Paulo Renato, que é um jogador que já rodou bastante, mas é mais para também fazer uma base para o ano que vem, é experiência, é experiência para o ano que vem. Então, eu acho que está no caminho correto, só que eu digo, como disse o esportivo, quero ver se esse trabalho vai ter sequência. Se não tiver sequência, também não adianta nada. Tá certo, ficamos por aqui os dois toques, você acompanha na Rádio Viva 1070, os dois toques no rádio. Um abraço, bom final de semana, tchau bicho, valeu! Rádio Viva 1070, Rádio Viva 1070,